Música Na manhã de segunda-feira, três pessoas foram atropeladas por um veículo Chevrolet Cruze, placas de Francisco Beltrão, enquanto atravessavam a faixa de pedestres na rua Ponta Grossa. As três foram atingidas, porém apenas Elisandra Chaves teve ferimentos leves. Ela foi atendida pelo SAMU e encaminhada a casa hospitalar. Música Música